Cadê você, Marcos? Seria antijogo, velho. Marcos, você está ouvindo, velho? Você está ouvindo, Marcos? Onde você quer o bagulho, velho? Como é que eu vou deixar... ai, caralho, eu vou cair aqui, velho. Ah, agora eu vi. É nessa direção aqui, para baixo? Deitei, deitei. Dá time day aí, dá time day. Caralho, nasci de fora. Ixi, caralho. Mostra onde que é a caverna? É nessa direção aqui, para baixo? Nossa, não vê, ficou na minha cara, velho. Ah, não vê, ficou na minha cara. Nessa direção aqui, né, Marcos? Oh! Ai, caí. Tem esqueleto aqui, Marcos, caralho. Tem esqueleto na caverna, caralho? Ai, deve ter uma dungeon aqui, velho. Nossa, deve ter uma dungeon aqui. Escapede. Ai, murhi. 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 Pode ajudar já a um minuto O que é isso? Deve estar na rua Deve ser muito fácil Deve ser mais Deve ser mais Deve ser mais Pronto, salvei a humanidade E achei carvão Ô, Marcos, pode pegar Dá pra pegar carvão Picareta de madeira? Beleza Vou rir também Acabei de morrer, eu tô meio de surto Vamos abrir aqui Ah, não, não é possível Tem uma dungião de caveira aqui De caveira não Isso aqui Ixi, nasceu um zumbi na nossa casa, cara Tô na casa Eita porra, Marcos Um zumbi droppou dois cookies, velho Marcos, não tá dando aqui, velho Eu tô morrendo toda hora, cara Tô aqui na caverna O que que você acha? Você acha que tem um spawn? Ai, caralho, tem Acabei de ver um spawn Ai, Marcos, me salve Vai matar os caras lá Tô com dois corações Eu não tenho tocha Aqui tem um carvão Morri Eita porra, Marcos, mamãe Mas ligou Tem uma porra Ana Eita Max, não dá, velho. Esses monstros, cacete. Eu consegui pegar uma tocha. Cadê esse? Pegou meus itens, Marcos. Beleza, fica com eles. Olha, tem uma aranha também. Tem noção, velho. Tinha uns 40 monstros aqui dentro. E olha o tamanho dessa caverna pequena, velho. Ou tem mais pra cima, não? Vai, Marcos, dá aí minhas coisas. Pelo menos a pica, dá pelo menos a pica aí. É, eu vi aqui. É da onde eu comecei a pegar os carvão. Você conseguiu pegar os carvão aí, Marcos? Ixi, e agora? Pegar os itens. Tchau. 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 Tchau.